Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos! Tá começando! Ei, água! Eu prefiro mesmo, sabe o que é? É um brigadeirão. Eita, coisa gostosa! Meio dia e um minuto! Vambora São Luís! Região Metropolitana e todo esse nosso Maranhão! Tá começando! Vamos comigo! Até as 13h30 eu tô contigo e não abro. É informação, lazer, entretenimento, saúde, educação, todos os assuntos. Assuntos da hora! Você encontra aqui no nosso Horadê, esse que é o seu programa diário. Segunda, sexta-feira eu tô te fazendo companhia, horário sagrado, que é o horário do almoço. Então vambora, porque metade da semana a gente já venceu. Então muita força, muita coragem. E vambora, que a partir de agora eu já destaco pra você o que é informação. E tudo isso, claro, sempre com muita responsabilidade e direto da nossa redação. A polícia prendeu um homem em São Mateus, interior do estado, suspeito de assediar uma criança de dois anos de idade. E bandidos, muito atrapalhados, roubaram uma agência dos Correios, também no interior do Maranhão, e fugiram por uma área, que é a área do CAI, gente, lá no município de Cururupu. E o Maranhão ultrapassando a casa de 132 mil pessoas infectadas por Covid-19. No município de Balsas, um alerta total, 100% de ocupação dos leitos de UTI. E moradores da Matinha, realizando um protesto em razão das péssimas condições do local. E ainda nesta edição, educação, remarcada para janeiro, as provas da versão impressa do Enem. Tudo isso e muito mais é a partir de agora, no seu, no nosso Hora D, que já tá no ar. Vem-te embora, vem-te embora, vem-te embora comigo! E aquela piscadinha, hein? E o que é de piscar só um olho? Eu não sei, eu só sei piscar se for o doido. Já viu isso? É aquela doidice! Ó, vambora pertinho! Vai botar a mãozinha? Vambora! 12 horas e 3 minutos! Vambora comigo que tá começando! Ainda agora eu falei, né? Metade da semana a gente já venceu e que bom poder chegar a quarta-feira respirar. É verdade! Ei, não é só tirar esse ar e colocar pra fora, mas é respirar com a sensação de que de fato a gente tá vivo, mas vivo com todas as nossas emoções, vivo com todas as nossas esperanças. Eu sei que não é fácil e é muito difícil. Tem dia que a gente acorda sem querer abrir os olhos, não é? Você não já teve essa sensação de acordar e não querer abrir os olhos pra poder chegar de noite e você dormir de novo? Só de tanto problema, de tanta dificuldade. Mas olha, só o fato da gente ter essa oportunidade de abraçar mais um dia, de poder ir vencendo a cada dia. Pensa aí, hoje é quarta-feira, você olha pra trás, segunda-feira ficou lá e a gente já avançou. Tá bom que não é do jeito que a gente queria, não é com tudo aquilo que a gente pensava que podia ter, alcançar, conquistar, mas a gente chegou, não chegou? Então vambora, de passinho em passinho, a gente vai construindo a nossa história, a gente vai construindo a nossa caminhada. Pensa nisso, otimismo, essa é a convocação pra hoje. Vambora junto porque são meio de cinco minutos. E aí, você já sabe? Não, ainda não? Tá sintonizando só agora na nossa TV Difusora? Descobriu o nosso Horadê? 9196-8622 é o nosso contato direto. Esse é um número que você já anota aí, porque serve pra você mandar mensagens aqui pra gente, destacar aqui na tela. Serve também pra você mandar aquela imagem, pode ser a sua foto, pode ser a foto da família, mas também uma denúncia. Manda a denúncia aí, interior do Maranhão, pode mandar que a gente vai destacar aqui no nosso telão. Afinal de contas, você é que faz com a gente esse programa acontecer e de segunda a sexta-feira, tá? E por falar nisso, pessoal que tá nas redes sociais, aquele abraço apertado pra cada um. Tirou um tempinho, pegou o celular, acessou as redes sociais e tá ao vivo acompanhando a gente. Pode ir lá, tá? TV Difusora Facebook, TV Difusora no Instagram, super fácil de encontrar. Falando em fácil também, esse QR Code que aparece na sua tela, pode te lançar rapidinho lá pro nosso portal MA10. Basta ativar a câmera, colocar a direcionada pra sua televisão e aí já vai ler e te lançar direto pra lá. É informação, 24 horas. Afinal de contas, esta é a sua TV Difusora. Por falar nisso, vamos começar então as nossas informações a partir de agora, começando o programa de hoje com um alerta. Alerta aí para os pais, muita atenção. Interior do Maranhão, município é o de São Mateus. Um homem foi conduzido pra delegacia por suspeita de beijar na boca uma criança de dois anos de idade. Assustador, né? A reportagem é dele, do Rai Lima. Emanuel Cândido Alves foi conduzido para a delegacia de polícia da cidade de Bacabal, por uma guarnição da polícia militar da cidade de São Mateus, no Maranhão. Emanuel é acusado de ter beijado uma criança de dois anos e quatro meses que estava citado na porta, beijado na boca. E quando o pai da criança chegou, olhou ele beijando a criança na boca, imediatamente jogou a moto no chão e partiu pra cima do Emanuel. Na hora eu vi tudinho, peguei ele de fraga, estavam os vizinhos na área lá sentados, que estava o meu sobrinho brincando, minha cunhada estava lá também despertinha. E as pessoas que estavam lá próximas, ouviram ele beijando na boca? Não ouviu, mas tem uma que conversei com minha mulher no estande aqui, ela disse que com mais de dela ter um bar, cuida de um bar. Na hora ela viu também essa vergonha. Dei ele beijando na boca? Dei, isso. Só que essa aí eu fiquei sabendo agora, no estande. Mas no momento que você chegou, tinha essa bicicleta lá perto ou as crianças estavam brincando na porta? Não tem bicicleta, minha menina não está, minha menina de dois anos não está adora de bicicleta lá, a versão é dele. Mas estava na porta brincando? Estava brincando com o meu sobrinho, que é o primo dela, brincando lá, os dois brincando. E eles relatam o que essas crianças, outras crianças? Rapaz, só os dois mesmo, que estavam lá e os adultos, os adultos não viram. E os pessoal viram tudo lá na porta, não fizeram nada? Só viram na hora que eu corri em cima dele e comecei a espancar. E já que ela viu, por que ela não comunicou com ela? Para comunicar, ela não podia sair do bar dela, para ir lá também, que tinha movimento lá. Esse movimento era dentro e os pessoal não viram. Realmente, se tiver acontecido isso, é lamentável. É lamentável a situação com ela. Realmente é. O pai, seu ministro, o pai da criancinha de dois anos e quatro meses, e o Manel, como ele é conhecido lá, né, como Manel, ele vai, foi apresentado aqui na delegacia e será ouvido pelo delegado de plantão. Repórter Raí Lima, Pater Vídeo, Fusura. Tá aí. O pai que viu a cena e, claro, entregou aí para a polícia, chamou a guarnição da polícia para poder entregar. Mais uma capetice, né? Mais um desses casos diabólicos, porque não é normal. Você vê uma criança de dois anos e quatro meses e pegar essa criança e, de alguma forma, né, cometer esse tipo de crime. A polícia está investigando o pai e tem mais uma pessoa, teria visto a forma com que ele pegou a criança e fez isso. Ficou o alerta, aquele alerta que eu digo todos os dias, foi na porta de casa, criança de dois anos e quatro meses lá sabe, quase não sabe andar, vai estar de bicicleta? Doidice é essa. Isso não é uma capetice? Claro que é. Lógico que é. E aí fica o alerta para que todos nós, pais, pessoas de bem, que têm a cabeça minimamente normal e que entendem que uma criança, ela precisa só brincar e não ser submetida à violência e de qualquer natureza, a gente esteja atento a esse tipo de situação. E se o pai, de repente, não chega naquele momento, né? E se, de repente, este suspeito já não tenha praticado outros delitos semelhantes? Bom, perguntas e questionamentos que a polícia vai responder certamente. Para a gente, cabe continuar observando e percebendo essas situações, denunciar para a polícia, tá? Olha, a polícia militar do Maranhão prendeu dois homens em flagrante, suspeitos de terem assaltado a agência dos Correios na cidade de Cururupu, a 465 quilômetros de São Luís. A dupla, gente, a dupla bem atrapalhada, você está vendo aí nas imagens? Bom, fugiu em direção ao cais da cidade. Fugiu em direção ao cais da cidade. Quem foge para o cais? Pois é, por lá eles foram presos porque foi feito um cerco policial. A polícia apreendeu com eles os produtos do roubo, duas armas utilizadas na ação criminosa, além de celulares. Na delegacia da cidade, após autuar esses suspeitos, a polícia ainda descobriu que um deles foi detido, suspeito, inclusive, de praticar homicídio e outros roubos ali pela região. Deixa a imagem, Luciano, coloca aqui para mim. A polícia, então, abordando e prendendo esses atrapalhados suspeitos de praticarem esse assalto. Entraram na cidade, isso é lá em Cururupu, tá? Entraram na cidade. O que é que eles fizeram? Direto aqui, ó, para a agência dos Correios. Por lá, eles resolveram levar isso aqui, ó, dois, quatro, seis, oito celulares. Tinha dinheiro e outros pertences por ali. Bora fugir! Bora, companheiro, fugir! Bora, a gente volte para onde? Bora fugir pelo mar! Vamos fugir pela água, vamos para o cais! Ô loucura, né? Merecia-se umas duas... Que doidice! Vai para o mar, vai fugir pelo cais. A polícia, claro, encurralou por ali e prendeu essas duas peças. Bom, já estão à disposição da Justiça. São 12 horas e 12 minutos. Aqui na capital, cinco pessoas foram levadas para a delegacia por suspeita de roubo. O grupo teria agido, inclusive, roubando um carro para praticar assaltos na região do Anil. Olha só, o pessoal da Polícia Militar do Estado do Maranhão, o pessoal da COI, é um veículo tomado de assalto, o veículo está ali estacionado, já ali do outro lado, já foi recuperado. E são cinco indivíduos conduzidos para cá, para a delegacia. Objetos apreendidos, inclusive, armas que foram encontradas. E as vítimas estão aqui, já na delegacia, são inúmeras vítimas aí, porque foram inúmeros assaltos aí que eles praticaram. Qual foi a situação lá, comandante? Mas a gente escutou pela via de rádio, né? O CIOPE informando que tinha sido um veículo roubado, um cross-focus amarelo. A gente saiu em perseguição até fazer a localização dele, entendeu? Fizemos a detição deles. Todos ali por trás do seu, no Anil, na Avenida dos Franceses, né? Isso aí foi um trabalho, né? Que o nosso comandante, o Major Araújo, sempre peça que a gente faça isso daí. Então, estamos indo atrás. Olha só, muito obrigado aqui ao pessoal da COI. Obrigado também ao Major Araújo, que é o comandante da unidade. E o pessoal gentilmente nos atendeu aqui, né? Um trabalho muito bem feito, né? E que acabou não só recuperando o veículo, mas também tirando de circulação, no caso, esses dois indivíduos aí. Como ele disse, o proprietário já está aqui na delegacia. Você sabe que, às vezes, aí é difícil até recuperar um veículo desse, né? Às vezes demoram um certo tempo, mas aí eles agiram, foi pronta a resposta, né? De imediato, eles acabaram conseguindo recuperar o veículo. O veículo está aqui do outro lado, aqui. O pessoal da COI, como eu já disse, que é a companhia de operações especiais na Polícia Militar do Estado do Maranhão. E são inúmeros assaltos, conforme eu já disse, o número de vítimas ainda não se sabe. Não se tem uma quantidade exata de pessoas que foram assaltadas, porque as vítimas ainda estão chegando na delegacia, foram inúmeros assaltos armados de faca de revólver que se está fazendo aí na cidade. E aí, rapidamente, acabaram conseguindo encontrar o veículo e prender os assaltantes e fazer a apreensão também das armas, que agora estão apresentando aqui no plantão central aqui da Rua do Norte. O pessoal vai preparado para as ruas, né? Para aterrorizar. Essa aqui é a grande verdade. Bom, a Polícia Federal realizou uma operação na manhã de hoje, com o objetivo, inclusive, de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação sobre uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de entorpecentes de forma aérea, tá? Especialmente para a Europa, para a Ásia também, tá? Com a utilização de mulas que transportavam aí o entorpecente escondido nas bagagens. O repórter Ciro Mineiro já está com a gente ao vivo. Ele está lá na sede da Polícia Federal e traz para a gente outros detalhes sobre esta operação. Muito boa tarde, Ciro. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Me conta esta operação feita pela polícia, desarticulando uma quadrilha que agia de forma muito criativa. Aliás, esta tem sido um dos viés destas quadrilhas, que é a criatividade, né? Olá, Kate. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. É isso mesmo, Kate. A segunda fase da operação Olaçá, que foi deflagrada nesta quarta-feira. É importante a gente ressaltar que os trabalhos da Polícia Federal já vinham acontecendo, né? Os trabalhos de investigação já vinham ocorrendo há mais de um ano, desde maio do ano passado. E hoje ocorreu a segunda fase. No dia de hoje, estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, do Sergipe, aqui no Maranhão, Pará, São Paulo e Santa Catarina. Entre os mandados de prisão, 3 estão sendo cumpridos no interior, no exterior, com o auxílio da Interpol. 2 na Espanha e 1 na Tailândia. Os investigados irão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações policiais, um homem que é baiano foi preso aqui na capital maranhense. Ele se mudou para morar na casa dos pais da namorada e despistar a polícia. Mas daqui mesmo, sem redes sociais ou mesmo contato telefônico, ele continuava ajudando a comandar o grupo que tem, em sua maioria, integrantes da alta sociedade da Bahia. Inclusive, Kate, é importante a gente destacar que uma barraca de praia no município de Lauro de Freitas, Lauro de Freitas, lá na Bahia, era utilizada para seduzir as mulas, que eram chamadas de atletas. Essas mulas eram que transportavam o entorpecente, principalmente a cocaína, em bagagens. Normalmente, esses voos saíam de Guarulhos, com destino principalmente à Europa e à Ásia. Nós temos agora, Kate, uma entrevista com o delegado Fábio Araújo, que é delegado da Polícia Federal, e nos deu mais detalhes sobre todo esse trabalho realizado pela Polícia Federal nesta quarta-feira. Na data de hoje, foi deflagrada a segunda fase da operação Alossar, que começou a cerca de um ano com o serviço do disco e denúncia da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, onde uma denúncia anônima relatou que indivíduos estariam fazendo o tráfico internacional de entorpecente para a Europa. Então, a partir dessa informação, conseguimos fazer a prisão de 10 pessoas em flagrante, em um período de quase um ano, em diversos aeroportos do país, sobretudo Guarulhos, onde é o maior e principal aeroporto do Brasil, e além dele Salvador, Recife, Fortaleza e Curitiba. Com todas as informações coletadas, a gente conseguiu identificar o núcleo de aliciamento da organização criminosa que estava sediada na Bahia. E no dia 14 de março desse ano, foi deflagrada a primeira fase da operação com a prisão desses integrantes da organização criminosa. A partir do material arrecadado e analisado nessa primeira fase, foi possível identificar a liderança dessa organização criminosa. A gente conseguiu subir na cadeia hierárquica e identificou, além do chefe do núcleo de aliciamento da Bahia, mais dois que estariam acima dele. Um baiano, residente no estado do Maranhão, e um paulista, que era o 01 da organização criminosa, que estava residindo em Aracaju, Sergipe. É. Escuta aí, Ciro. Olha só, Ciro está ao vivo aí na sede da Superintendência Regional do Maranhão, lá na Polícia Federal. Ciro que mostrou agora para a gente uma operação que está sendo feita pela Polícia Federal com relação a entorpecentes, desarticulando uma quadrilha internacional. Ciro, você falava ainda há pouco, fazendo aí o detalhamento desta operação, uma barraca sendo montada na praia, que seria a forma que eles seduziam ali as pessoas para poder conquistar, trazer para perto e fazer de conta que a oportunidade ia gerar um negoção para essas pessoas. Ou seja, o que é a mula? É aquela pessoa que está ali, quem vai atravessar essa droga, né, Ciro? Então, eles colocaram uma barraca na praia, onde as pessoas estão lá numa descontração, no lazer, exatamente para fisgar, né, essa possível vítima. Como é? Porque tem outro nome, né, a pessoa que vai ser usada como mula. Era isso, né, Ciro? É isso mesmo, Kate. Na verdade, eles utilizavam essa barraca da praia para despistar a polícia, né, como se não fosse algo ilícito, né, o que eles estavam fazendo ali naquele local. E aí eles seduziam as mulas. E pelas informações policiais, cada mula ia seduzindo outra mula. Ou seja, cada pessoa que era aliciada para realizar essa viagem, né, para transportar o entorpecente, principalmente aí com destino à Ásia e à Europa, cada pessoa que era aliciada ia aliciando outras pessoas também para participar desse grupo, né, dando vida aí a esse tráfico internacional. Era dessa maneira que esse trabalho era realizado. era realizado. E de acordo, né, com o quantitativo de entorpecente que a pessoa transportava nessas viagens, ela poderia receber até um milhão de reais, Kate. Meu Deus do céu. Incrível, né? Incrível. E aí é aquilo que eu falo todo dia, Ciro, vou continuar repetindo. A porta estreita e a porta larga, mas tem uma hora que cai, né? Tem uma hora que essa porta, ela desaba. Obrigada, viu, Ciro, pela participação aqui com a gente. Logo mais no Jornal da Difusora, Ciro vai trazer então a reportagem completa. Obrigada, Ciro. Bom, Ciro, ao vivo aí da sede da Polícia Federal, trazendo pra gente essa articulação que foi feita por meio de uma operação da Polícia Federal, dando conta desta quadrilha internacional. Veja só, não é brincadeira não, viu, gente? Muita atenção, muito cuidado. Essa história de dinheiro fácil, uma hora vai ter que explicar como é que está chegando o dinheiro fácil. Vamos falar sobre saúde, né? O Maranhão está ultrapassando a casa dos 132 mil casos de pessoas confirmadas para a Covid-19. Além, é claro, de 3.204 óbitos pelo novo coronavírus. O Maranhão chegou a 132 mil e 60 casos confirmados do novo coronavírus nesta quarta-feira em boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os números mostram ainda que o Estado tem 3.204 óbitos pela doença e 121.843 curados. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 17 mortes por conta da infecção causada pelo novo coronavírus. 7.013 pessoas estão em tratamento, sendo que 6.568 estão em isolamento domiciliar, 261 em leitos de enfermaria e 184 em leitos de UTI. Novos óbitos foram registrados em Pinheiro, Barreirinhas, Imperatriz, Campestre do Maranhão, Balsas, Caruta Pera, Tutóia, Grajaú, São João dos Patos e São Bento. Cada cidade com um óbito, São Luís e Vitorino Freire com dois e Riachão com três mortes. Bom, e a realidade no sul do Maranhão é preocupante, tá? No município de Balsas, olha só, o município hoje segue com um hospital macro-regional com 100% de ocupação nos leitos de unidade de terapia intensiva, as chamadas UTIs, tá? E todos os pacientes com a Covid-19. O hospital macro-regional é o principal da cidade e atende 13 municípios que agora passaram a enviar mais pacientes de Covid-19 do estado e considerados pacientes graves, tá? Em dois meses, o número de leitos passou de 10 para 18, mas a taxa de internação não caiu. Na última segunda-feira, agora, tá? Dia 10, mais três pessoas idosas morreram pela doença. Então, esta é a realidade lá do município de Balsas, no sul do estado, ocupação 100% dos leitos ocupados. Isso significa dizer que um só, só um paciente que hoje chegasse a ter a necessidade de internação não poderia. E a gente não está falando só de Balsas. Estamos falando de Balsas e 13 outros municípios localizados no entorno daquela região. Tivemos a informação também que a gestão municipal, a prefeitura de Balsas, hoje ainda deve decretar algumas normas para conter o avanço, então, do coronavírus na cidade. E a realidade da pandemia e todas as modificações que a gente está vivendo, não é de agora, né? Sem dúvida, tem alterado as nossas rotinas. Na educação, então, professores estão precisando se reinventar para poder seguir nesse ofício de educar. Maurício Serrão é professor há 30 anos e é a primeira vez que ele passa por inúmeras adaptações de uma só vez no meio escolar. O trabalho se tornou cumulativo. Nós não apenas passamos a desenvolver o trabalho para o nosso público-alvo, que é o aluno, mas tivemos que, paralelamente, acumular o trabalho com os nossos filhos em casa. A gente teve também que se desdobrar no acompanhamento do trabalho das aulas remotas que os nossos filhos recebem. Toda a comunidade acadêmica foi afetada com a pandemia do novo coronavírus. Estar à frente de um computador no cantinho de casa se tornou uma das tantas outras novas funções para o professor em todo o país, desde o início da pandemia. Tantas novas informações e agora, aqui no Maranhão, autorizado o retorno de aulas presenciais, tudo junto, pode trazer problemas emocionais com tanta sobrecarga e novidade para os profissionais da educação. O Sindicato dos Professores Particulares de São Luís registrou inúmeros casos de fragilidade na saúde emocional. Será que os professores foram testados? Os alunos foram testados? Os administrativos foram testados? Então, é preocupante. Isso mexe com o psicológico, que geralmente o professor tem um filho ou tem os pais já idosos, e essa é a preocupação. E aí, há um desarranjo na estrutura física dele, na estrutura emocional, e compromete o seu trabalho. Professora da Rede Infantil, Jalda Pinheiro, passou por acolhimento para garantir um equilíbrio emocional. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, esse novo normal, mesmo remotamente, nós tivemos sim um suporte emocional, vindo da escola. Teve medo, tivemos medo, ansiedade, sim, mas com todo esse suporte, com toda essa conversa, esses diálogos, a gente pôde sim superar esse momento, e estamos superando a cada dia. Esta psicóloga destaca a importância de atendimentos aos educadores, de forma coletiva e também individual. O professor também sente medo, inseguranças, angústias, está suscetível também às doenças psicosomáticas. Dá a importância desse professor se sentir bem, seguro, e afinal, é esse professor que terá um contato direto com os alunos. Ele precisa estar bem, confiante, com equilíbrio emocional ajustado, para também passar essa confiança e esse equilíbrio também aos nossos queridos alunos. Sem dúvida, né? Essa comunidade escolar precisa estar bem, e esse é o momento que se busca exatamente esse equilíbrio, professores, alunos, o corpo escolar como um todo, todo mundo precisa estar bem, né? Para poder oferecer, na verdade, na verdade, precisa oferecer como tem que ser a educação, a oferta da educação diária para esses alunos. E o professor é essa figura dentro de sala de aula, né? E muitas vezes até fora também, porque serve, então, de auxílio para esses estudantes. Mas, olha, gente, essa realidade de pandemia, a realidade que é preocupante e que continua sendo preocupante, até porque nós já estamos aí chegando a cinco meses, desde o decreto da pandemia até hoje. Mas vai crescendo e vai atingindo vários públicos. Você quer ver um outro público também que vem crescendo e exatamente em número de contaminados? São os padres. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil enfatizou que 33 casos já foram confirmados só aqui no Estado, tá? Além de um óbito, somando, portanto, 34 notificações para um novo coronavírus entre os padres. Olá, Kate. Nós estamos aqui na Catedral da Sé, no Centro Histórico de São Luís, exatamente para falar desses números que constam em um boletim que foi divulgado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. De acordo com esse levantamento, 34 sacerdotes aqui no Maranhão acabaram se contaminando pelo novo coronavírus. Por municípios, o maior quantitativo de diagnósticos foi em São Luís, 10 no total, seguido por Imperatriz e Grajaú, com cinco casos em cada um desses municípios, e também em Zé Doca, com quatro registros. Na cidade de Coroatá, por exemplo, três padres e dois seminaristas acabaram se infectando pela Covid-19. Dos 34 casos registrados aqui no Maranhão, Kate, um acabou evoluindo para o óbito. Trata-se do padre José Braulio Souza Aires, que atuava aqui em São Luís. Ele ainda chegou a ficar cerca de um mês internado em um hospital particular, mas acabou não resistindo às complicações da Covid-19. De modo geral, as igrejas aqui no Maranhão já voltaram a realizar as celebrações de modo presencial, mas respeitando todos os protocolos de segurança e levando em consideração também todas as recomendações sanitárias. Ao longo desse processo, tomamos conhecimento de que alguns sacerdotes, e até mesmo o caso de um vício, teve, e alguns estão ainda doentes de coronavírus. Mas estamos contando com a recuperação de todos esses que estão doentes, como também do nosso povo. É, Kate, nesse momento é fundamental que todos nós permaneçamos em alerta e nos protegendo da Covid-19. Voltamos com você aí no estúdio. Sem dúvida, Ciro Mineiro voltando com a gente, falando sobre esses casos de pessoas contaminadas entre os padres, e um alerta, inclusive, dado aí pela Confederação de Padres. São 12 horas e 31 minutos, eu estou no ar contigo desde o meio-dia, você já sabe, até as 13h30, a gente não larga a mão, hein? Vai almoçar com um olhinho aí e outro pro lado aqui. Tá com uma colherada na boca, mas tá de olho na gente aqui, né? Muito obrigada aí pela sua companhia, muito obrigada por permitir que a gente faça parte do seu almoço. E ainda continuando a falar sobre saúde e todos esses impactos, alunos da rede pública do Estado, eles retomaram as aulas, mas de forma remota, tá? E agora contam com chips de internet pra poder auxiliar na disponibilização desse conteúdo. A Mariana é estudante do ensino médio e assim como milhões de alunos, tem se preocupado com a carreira escolar devido à pandemia. Na rede estadual, as aulas foram retomadas via online. E mesmo com as dificuldades, ela destaca como está sendo motivada a estudar todos os dias. Nós alunos estamos sendo motivados todos os dias a continuar a estudar, mantendo foco em a disciplina. A escola, juntamente com o governo, estão bastante cautelosos perante os alunos e a nossa saúde. Nós decidimos, enquanto o Seduc, voltarmos no formato remoto, a partir de uma pesquisa que a Seduc realizou junto aos pais, junto aos alunos. A Seduc também ouviu os professores através do sindicato e chegou à conclusão que não era o momento propício ainda pra que as aulas retornassem. As atividades pedagógicas não presenciais para os alunos da terceira série do ensino médio conta com o auxílio dos chips de internet que foram entregues a alunos e professores. Já os alunos de primeira e segunda série do ensino médio vão contar com o apoio do material impresso que vai ser distribuído. E as aulas presenciais nas escolas da rede, incluindo unidades do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA, continuam suspensas conforme a portaria nº 817, de 31 de julho de 2020. É cautela, né gente? Cautela também para a automedicação, porque segundo o Conselho Regional de Farmácia, a automedicação é um hábito comum. Sabe em quanto é esse percentual? Em 77% dos brasileiros. A situação é preocupante. Você vai conferir agora na reportagem de Jaqueline Teixeira. O Daniel ficou afastado do trabalho por 21 dias devido ao coronavírus. Ele se infectou, mas assim que começou a sentir os sintomas, foi de imediato procurar ajuda profissional. Procurei um especialista, um médico especialista, o qual me receitou a medicação. Eu fiz todo o tratamento. Tive a preocupação de não me automedicar, também para evitar que o mal se tornasse maior. Fez o correto, segundo médicos especialistas. É que a tão falada automedicação sem avaliação prévia de um médico deve ser evitada. Mas, segundo o Conselho Regional de Farmácia, a automedicação é um hábito comum em 77% dos brasileiros. É tanto que a situação preocupa. Na pandemia, por exemplo, a procura por medicamentos como vitaminas e vermífugos tiveram um aumento considerável. Devido aos riscos que os medicamentos causam quando a pessoa faz o uso, sem a devida orientação. O risco de intoxicação, o risco que o medicamento tem, que são as reações adversas que podem ocorrer. Então, é até mesmo a resistência de alguns medicamentos, como o uso de antibióticos. Se for utilizado de maneira indiscriminada, ele pode causar resistência e acaba que, da próxima vez que a pessoa vai utilizar esse medicamento, ele acaba não tendo a mesma eficácia. Devido à procura, muitas farmácias chegaram a ficar desabastecidas pelos medicamentos no início da pandemia. E agora, todos os medicamentos só são vendidos apenas com receita médica. Quando essa receita chega até a farmácia, a gente orienta esse paciente. Quanto ao uso, a posologia, todo o procedimento a gente faz para que esse paciente tome esse medicamento da forma correta, para prevenir até diminuir esses riscos que podem acontecer, de reações adversas, intoxicação, entre outros. E também a falta do efeito, né? Olha, você quer ver essa coisa da automedicação? Dor de cabeça! Aquela dorzinha de cabeça, hein? Quem nunca teve? Aí você já tem um remédiozinho cativo para dor de cabeça. Mas chega uma hora que não dá mais jeito, né? Não serve mais, não tem efeito. Exatamente por isso, porque o organismo vai se acostumando. E aí o ideal mesmo é você procurar um especialista, procurar um médico, orientação médica, para saber de onde é que está vindo essa dor e aí aplicar o remédio correto. Eu sei que no dia a dia, na rotina, na pressa e em tantas outras coisas que a gente coloca aí pelo meio, o mais fácil seria, então, tomar aquele remedinho indicado e ter o remedinho na bolsa. Mas não é o mais correto, o mais indicado. Sabe por quê? Porque depois vai doer mais ainda no nosso bolso. Prevenção, tá? E após 125 dias de atendimento de pacientes diagnosticados com a Covid-19, o Hospital da Mulher, aqui no Anjo da Guarda, na capital, já está se preparando para a transição e o retorno ao atendimento específico, que é voltado à saúde feminina. 14 dias internada e um sentimento de tormento que acompanhou a dona Esté. Ela é uma das vítimas da Covid. Foi um momento muito difícil, quando eu entrei aqui, entrei chorando muito, com muito medo, porque é um desconhecido, você não sabe o que ia acontecer, né? Até da morte mesmo, eu tive medo. Ela recebeu atendimento no Hospital da Mulher, que esta semana encerrou as atividades para os pacientes com coronavírus. Aos poucos, a estrutura está sendo desinfectada. Nos últimos 125 dias, a unidade esteve exclusiva para a Covid-19 e vai voltar ao atendimento normal. Na perspectiva de atender inicialmente uma fila de demanda reprimida do hospital, a gente retoma com as cirurgias ginecológicas, com as cirurgias de neuro e com as cirurgias de vesícula. Cirurgia geral é uma fila muito grande que a gente tem. A estrutura deve retomar o atendimento para o público com 53 leitos. 32 para procedimentos cirúrgicos ginecológicos, 11 para neurocirurgias e 10 leitos de UTI. Enquanto esteve à disposição do Estado, o Hospital da Mulher recebeu 390 pessoas na unidade. Os últimos pacientes em estado crítico foram transferidos para outras unidades de referência da Covid. O hospital deve, a partir de agora, retomar os atendimentos gradativamente, dando prioridade àqueles pacientes que já estavam na fila de espera antes da pandemia. A capacidade de atendimento será limitada pelo centro cirúrgico. Enquanto a gente for fazendo cirurgia, estamos pensando em fazer 18 cirurgias semanais e essas cirurgias vão gradativamente enchendo o hospital novamente. O próprio hospital deve fazer contato com os pacientes para a retomada dos atendimentos. O Hospital da Mulher é referência no atendimento de alta complexidade para mulheres. Ô gente, sem falar que saúde, né? É algo que a gente está o tempo inteiro perseguindo, está atento. A gente não pode descuidar hora nenhuma. E exatamente por isso que eu te pergunto se você já conhece o cartão assistencial Cruz Vermelha. Essa é a novidade do momento. Para tudo, escuta aqui o meu recadinho, viu? O cartão assistencial é um cartão de benefícios e também de vantagens. E é por meio dele que você ajuda as ações da Cruz Vermelha Maranhão. E ainda tem descontos em consultas, tem também descontos em exames lá na Clínica Digno e Saúde, em medicamentos na Drogazil e também em academias e cursos. Os benefícios não ficam por aí. Ainda tem seguro para acidentes pessoais, auxílio funeral e tem também um prêmio de 10 mil reais que você, você mesmo que está aí, pode concorrer todo mês. Ah, eu tenho que te falar, não é, viu? Não é um plano de saúde. É um cartão assistencial que te dá direito a descontos. E após a adesão, é rapidinho, o usuário já pode se consultar imediatamente, utilizando, claro, todos os descontos e também os benefícios. Para usar, você só precisa entrar em contato com as clínicas credenciadas. E daí você agenda esse atendimento. Atenção, não precisa de autorização prévia, não. Pode falar agora mesmo com a Cruz Vermelha pelo WhatsApp 99162-294. Ou então você pode entrar em contato também lá pelo site. Anota cartãocruzvermelha.com.br E pode adquirir o seu cartão Cruz Vermelha Maranhão agora mesmo. Afinal de contas, cuidar é a nossa missão. Muito bem, a nossa missão, a sua missão de todos nós sermos solidários. E por falar nisso, olha a missão daqui da gente também. Sabe o que que é? É dar prioridade para a sua mensagem aí do outro lado. Vamos para o nosso telão? 9196-8622. Destacar aqui quais são as nossas mensagens. Já está no ponto, Dani. Vamos colocar aqui na tela? 9196-8622. Muito bem. Boa tarde, Kate. Maravilhosa. Ô, coisa linda. Um coração de bola aí para Israel de Matinha. Cadê, Israel? Coração de bola. Bem linda para você, tá? Um beijo. Boa tarde, Kate. Manda coração de bola para essas duas princesas, Alana e Ketelyn, aqui no Sítio Natureza. É aqui, né? Em São Luís. Ô, gente. Eu posso puxar teu pé? E o teu também? Duas lindas. Essa aqui para você estar entendendo tudo, né? Olhando assim. Um beijo, meu amor. Coisa mais linda do mundo. Uma boneca junto com a outra. Pode passar. Boa tarde. Aqui é a Aline da Estiva. Manda coração de bola para os meus filhos. Alisson e Ariela. Cadê Alisson? Cadê Ariela? Olha a cara deles. Deus mora nessa casa, mora nesse coração, mora nessas vidas. E essa carinha aqui dá vontade de dar um apertinho, um beijinho na ponta desse nariz. Coração de bola. Obrigada, viu, meus amores. Ah, tem mais uma. Kate, você é linda. Ô, meu Deus. Obrigada. Assiste você todos os dias. Meu filho, eu acho você linda. Manda coração de bola para a gente. Sou de Ribamar. Agora. Cadê esse lindo? Lindo é ele, gente. Com esse biquinho. Lindo. Coração de bola para esse príncipe. E para você também, claro. Obrigada, viu, gente, pelo carinho. Já, já eu vou voltar aqui para a nossa tela para continuar dando ênfase, colocando você ali, ó. É o seu lugar, viu, de destaque aqui no nosso Hora D. Participa. Vou rapidinho para o intervalo. Na volta a gente fala que foi remarcada para janeiro agora as provas da versão impressa do Enem. Atenção, viu, garotada? É um minutinho e eu trago os detalhes para você. Enquanto isso, ó, tô jogando e tô puxando. Vem comigo. Ali, ó, na telona. Tô de volta, tô de volta com o nosso Hora D. E, claro, que de volta sempre para poder trazer para você prestação de serviços e aquelas dicas que você só encontra aqui no nosso Hora D. E quando a gente fala de saúde, hein? Saúde é coisa seríssima, nossa. E quanto há o pandemia, então, a gente tem que redobrar esse cuidado porque, exatamente, a nossa saúde vem em primeiro lugar. Por isso, conheça agora mesmo o maior cartão de descontos em saúde do Brasil. É o cartão de todos. Além de saúde de qualidade, você e a sua família ainda tem acesso a uma rede de ensino qualificado. Com descontos em faculdades, escolas de idiomas, cursos técnicos e também profissionalizantes. E tem várias vantagens na área do lazer também. O cartão de todos, ele é aceito em milhares de estabelecimentos por todo o país. Agora, gente, é importante se manter prevenido, tá? E, claro, prevenindo a saúde da gente e a saúde daqueles que a gente ama, da nossa família. Então, essa saúde, meu povo, vem sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar porque a gente quer o bem-estar de todo mundo. Agora, me fala, em que lugar você encontra consultas por apenas 20 reais e as demais especialidades por 28 reais? E ainda aproveita descontos especiais em exames médicos, dentistas e farmácias. Por isso, cuide do seu bem-estar e cuida também daqueles que você ama. Faz agora mesmo o seu cartão de todos? Pode ser feito lá pelo site cartãodetodos.com.br ou então você pode ligar no 0800-723-8899. Cartão de todos, juntos podemos mais. 12 horas e 47 minutos, 12 horas e 47 minutos. Manda sua mensagem aqui no telão que a gente vai destacar. E destaca também no nosso Você Faz a Notícia. E por falar nisso, hoje a gente recebeu mais uma informação. Pois é, a gente vai mostrar a revolta dos moradores lá da comunidade Matinha, localizada no município de São José de Ribamar, que compreende aqui a região metropolitana. Bom, gente, por lá a situação está bem crítica. Na manhã de hoje um protesto foi realizado exatamente para cobrar mudanças na região. Você vai conferir agora. Bom dia. A nossa reclamação aqui é sobre o asfalto. Porque aqui na Vila Conceição, Matinha, o asfalto está vindo até no cemitério. Então, do cemitério para a rua que vem seguindo, de onde eles tiram benefício daqui para fazer benefício em outros lugares, sai daqui da Vila Conceição. Então, a nossa manifestação aqui é sobre o asfalto, que nós precisamos. Nós já temos anos e anos aqui convivendo aqui e não tem nenhum benefício dentro da comunidade. Quando vem esse, ainda fica no cemitério. Então, para cá também tem ser humano que mora aqui. Chega uma hora que a comunidade não encontra outra forma. fala, pede, faz cartaz, suplica, implora. Mas e aí? Até quando que vai ficar esperando? Tem as imagens aí para a gente mostrar de novo? Imagens feitas pela comunidade hoje, tá? Mostrando exatamente o momento em que eles não conseguem mais, de alguma forma, querem chamar a atenção exatamente pelo sofrimento, né? O número de meses, de dias, vamos lá, dias, meses, anos, esperando um asfalto entrar nesta região é sofrido para quem vive. É sofrido ficar esperando o inverno passar para poder acabar a história da água. Mas também vem a poeira. E aí a população que é feita por famílias, por crianças, por idosos, não tem como estar esperando. Porque quando chega o inverno, que enche de água, que vem a lama, que compromete o direito de ir e vir, compromete o direito de se deslocar, até para ir trabalhar, a comunidade vai ter que ir se virando. Todo inverno, todo tempo, é uma invenção diferente, uma manobra diferente para eles conseguirem viver, sair de casa e voltar para casa. Quando chega agora o período que cessam as chuvas, vem outro problemão, a poeira. A poeira que invade as casas. E aí você está vendo chão de terra, poeirão. E aí a gente não pode esquecer que existem crianças, existem idosos, famílias inteiras morando aqui, habitando em cada uma dessas casas. Está errado impedir o acesso? Obviamente, porque não se pode bloquear acessos. Mas a comunidade está cansada. E aí resolveu, num ato como esse, chamar a atenção exatamente pela falta de infraestrutura. Que não começou nem ontem e nem antes de ontem. Já está aí há anos e ninguém faz absolutamente nada. Imagens encaminhadas aí pelo público, tá? Pelos telespectadores que resolveram aí, de alguma forma, de acordo com esse protesto, chamar a atenção das autoridades. Autoridades, inclusive, que agora eu vou emitir aqui a nota que foi enviada pela Prefeitura de São José de Ribamar. Pode continuar com as imagens da comunidade aqui atrás para mostrar exatamente a resposta que a Prefeitura mandou. Que diz o seguinte, né? Por meio de nota informando que na comunidade Matinha, na segunda-feira agora, dia 10, foi assinada uma ordem de serviço para a pavimentação das ruas do cemitério do SEMA. Belo Horizonte também dá vitória e travessa Nosso Senhor do Bom Fim. Além disso, as outras ruas e as vias do bairro receberão, de acordo com a nota, os serviços de revestimento primário. Não sei, volta lá, não sei se esta comunidade, a comunidade aqui que nós estamos mostrando, foi contemplada com esta informação do que a Prefeitura vai fazer na região. Mas foi assinada, então, uma ordem de serviço para poder levar melhorias, de acordo com a nota, para estas regiões. Queria pedir aos nossos telespectadores aí da Matinha, os mesmos que encaminharam aqui para a gente, pudessem informar se estão contemplados, então, nesta ordem de serviço, que de acordo com a Prefeitura, já começa a executar serviços de melhoria, tá? A gente estima de todo o coração aqui que, de fato, a comunidade seja beneficiada, afinal de contas, são eles que vivenciam essa situação todos os dias. Bom, você está vendo aí, é o nosso Você Faz a Notícia, que você que está aí do outro lado também pode fazer a sua, tá? Se chateou com a situação, E, Kate, eu tenho aqui uma dor de cabeça que já dura bastante tempo. Bom, a gente não sabe se vai conseguir, mas a gente tenta. Esse é o seu espaço, tá? 12 horas e 53 minutos, e agora a gente fala sobre educação, porque o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que teve a aplicação adiada das provas por conta da pandemia do novo coronavírus, foi remarcado, tá? Foi remarcado agora para os dias 17 e 24, mas só que de janeiro de 2021. Isso vai ser na versão impressa. Nosso repórter Ciro Mineiro, ele volta com a gente agora ao vivo e traz para a gente outras informações. Muito boa tarde novamente, Ciro, já em outro ponto aqui da nossa capital. E agora para falar sobre educação, as provas do Enem, uma verdadeira, uma turma aí, né, de adolescentes, de jovens, se preparando para essa prova, que já tem previsão para janeiro. É isso mesmo, Kate. Boa tarde mais uma vez para você e para todos que acompanham o Hora D, agora sim te ouvindo muito bem, viu, Kate? Porque na nossa primeira participação não estava ouvindo muito bem, mas agora sim, está tudo bem, está tudo certo. Como você mesmo falou, Kate, o Exame Nacional do Ensino Médio, por conta aí de toda essa pandemia do novo coronavírus, né, por conta de todas as consequências aí da Covid-19, precisou ser remarcado, né? Então, a prova na sua versão impressa, como você bem disse, será aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a versão digital do exame será aplicada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Já a reaplicação das provas está marcada agora para os dias 24 e 25 de fevereiro do ano que vem. Os resultados serão divulgados, a previsão, né, que os resultados desses exames sejam divulgados no dia 29 de março. Segundo o presidente do INEP, serão adaptadas medidas sanitárias durante a aplicação das provas, como o uso de álcool em gel e o distanciamento adequado entre os estudantes. Os protocolos sanitários para a aplicação das provas vão gerar um custo adicional de aproximadamente 70 milhões de reais para o governo federal. A gente fala dessa questão dos custos, né, de 70 milhões de reais para o governo federal, mas num momento como esse, né, em que nós estamos enfrentando, a prioridade é garantir, acima de tudo, a segurança dos estudantes, né, Kate, de quem vai prestar aí o Exame Nacional do Ensino Médio. E é importante, né, que todos os protocolos de segurança sejam seguidos para que não ocorra nenhuma possibilidade de transmissão pela Covid-19. Ciro, a gente, você está falando aí que é um assunto extremamente importante, está falando do volume de recursos, né, de um aporte financeiro para poder garantir, então, que se façam essas provas, mas a gente não pode esquecer que os alunos, o nível de ansiedade, imagina, Ciro, no nosso tempo aí, onde quando a gente estava, então, se preparando para fazer as provas, né, para poder ingressar na faculdade, já é um nível de ansiedade, de expectativa muito grande. Agora, você avalia em meio a uma pandemia, como é que esses estudantes não estão, hein, se preparando, tendo que lidar com todas essas adversidades, com essa coisa que é completamente anormal, uma prova do Enem que foi lá para o mês de janeiro, nossa, é um nível de expectativa muito grande, né? Com certeza, Kate, no momento em que nós estamos enfrentando, né, quer dizer, uma situação que é nova para todos nós, o nível de ansiedade, naturalmente, chega lá no pico, né, fica muito mais intenso. Ainda mais para esses estudantes, né, que já estão tendo uma pressão, que ainda estão tendo uma pressão muito grande, né? Sem dúvida. Você lembra aí? Você consegue lembrar? Eu sei que você é novinho, assim como eu também. Mas tu lembra quando, qual era a sensação, aquela emoção, a prova está chegando, vou ter que fazer, tenho que me sair bem, é o Deus nos acuda, né? Com certeza, Kate, com certeza. A ansiedade é muito grande, né? Tipo, a gente já ficava esperando, né, ansiosamente, quando novembro chegava, exatamente para a gente prestar aí o vestibular, né? E agora, esse vestibular, esse exame sendo adiado para janeiro e fevereiro, o nível de estresse, o nível de ansiedade vai para as alturas mesmo. Então, é extremamente importante, né? Como os especialistas falam, os professores, né? A gente sabe que o nível de estresse, de ansiedade se torna muito maior, mas é importante, acima de tudo, controlar a ansiedade, controlar o estresse, manter o foco nos estudos, que é para garantir aí uma boa pontuação. É, Ciro, mas tu não respondeu. Você ainda lembra desse momento? Ele não lembra mais, faz tempo, né, Ciro? É porque na nossa época, não, não, é porque na nossa época não era exame nacional do ensino médio, tu bem te lembra disso. Não precisa. Era vestibular tradicional, era PSG. Não tinha nem, né? Não precisa, Ciro, entregar. Não, tinha só tradicional e PSG. Ciro, obrigada. Obrigada pela participação. Ficou vermelhinho, Ciro. Não precisava, né, Ciro, entregar o jogo desse jeito, né? Mas é novinho, né? É novinho. Bom, olha, gente, foi lançado na banha de hoje um manual para poder orientar a retomada da realização de feiras livres durante a pandemia do novo coronavírus em todo o Maranhão. Os novos hábitos de higiene não são novidades para a dona Iracy. Sempre foi assim, com água sanitária. 15 minutos, depois enxagou na água limpa, novamente, para poder guardar ou usar. Se não for usar no momento, tiver que guardar, tem que fazer esse procedimento. Cuidados do lado de cá da banca e também do lado de lá. Os feirantes também precisaram adaptar suas atividades às novas regras sanitárias para evitar que o novo coronavírus contamine suas fontes de renda. Nas feiras da capital, o álcool em gel já disputa espaço com os produtos. Na banca de Denilson, ele não deixa faltar. E tem de ter, porque se não tiver, tem cliente que chega e não encosta. Aí eu compro direto para os meus clientes aqui. Eles já passam aqui, já olha, epa, me dá um pouquinho. Pode passar, que é deles aí que eu compro direto. Em duas semanas, eu compro três, quatro. Para orientar feirantes, o Sistema de Apoio à Agricultura Familiar lançou, em parceria com a Superintendência de Vigilância em Saúde, um manual para a retomada das atividades das feiras livres no Estado. A elaboração do documento contou ainda com a ajuda da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão. Esse manual, ele tem o intuito de orientar os técnicos, os agricultores e o poder municipal de ações da retomada das feiras livres da agricultura familiar de forma segura, evitando que haja o contágio entre os consumidores e os feirantes agricultores. Se essas medidas forem seguidas, as feiras livres poderão ter suas atividades retomadas e com isso haverá renda para os agricultores e também um consumo de um alimento de maior qualidade pelos consumidores. Com 25 anos de feira do bairro de Fátima, Dona Joana criou seu próprio ritual de segurança com máscaras, luvas e álcool em gel. A gente vai uns pouco aqui devagar até a gente se ver livre dessa situação, que essa é a nossa esperança. Além das estações de água e sabão espalhadas pelas feiras, a Prefeitura de São Luís disponibilizou bombeiros civis nas entradas dos mercados para orientar os consumidores principalmente quanto ao uso das máscaras. A gente sempre orienta, os bombeiros orientam, ó, não é dessa maneira, é dessa e tal. E aí a pessoa acaba cedendo, entendeu? Até porque é saúde. Ainda assim é possível encontrar pessoas circulando sem o equipamento e descumprindo o distanciamento de dois metros entre as bancas. Com 52 anos, Dona Joana sabe a importância de seguir as normas. Estou fazendo a minha parte. Fazendo a parte, cada um fazendo a sua, vai dar super certo, né? 91968622, cadê minha turma do Instagram? Olha aqui o pessoal participando, mandar aqui logo rapidinho registrar. Rodrigo Maia, querido, um abraço para você, obrigada pelo carinho, tá? Também o José Davi está em passo do Lumiar, a tia manda beijo. Esse esmalte na sua unha, meu Deus, ele deu conta do esmalte? O esmalte na sua unha está lindo e essa roupa está top. Olha que coisa. Um beijo, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho. Merijane também, boa tarde, manda um coração de bola para a minha família. Quem está falando aqui é Riana, a gente gosta muito do programa. Vila Luizão, coração de bola. obrigada, viu? Pelo carinho também. Também aqui comigo a Tainara, a Morim, está participando. Boa tarde, Kate e Ivonete. Está morrendo de saudades de você. Coisa linda, disse que eu mandei um beijo aí. Olha, coração de bola. Aí também tem aqui, olha só, a foto, porque a gente mostra a foto aqui da turma que está participando lá no Instagram, tá? Obrigada. Tem também mais gente, meu povo lindo, Adriele Melo. Oi, Kate. Muito bem, um beijo para você. Não espera o intervalo não, Adriele, manda aqui dizendo só qual que é o bairro que a gente registra aqui, olha, coração de bola. Evelyn Silva também está comigo. Kate, boa tarde, manda beijo, um coração de bola, ligadinha aqui no programa. Faltou aqui o local, tá? Mas eu estou mandando aqui, Adriele, beijo para você. Tem a Carlinha Diniz, mostra a foto aí de Isabela e estou com ela aqui no Turu. Olha o bairro do Turu, vamos mostrar aqui, que sorriso lindo. Dá para mostrar assim? Ai, já passou, beijo, obrigada Carlinha. Foi, ela mostrou aqui, marcou. Marlon Vitória, é assim gente? Marlon e Vitória, sim, boa tarde, dá um alô aí para João de Panacuatira, é isso? Em Alcântara, está aqui, Panacuatira, em Alcântara, é isso mesmo. Rosana Veloso, também está comigo, Kate, boa tarde, manda coração de bola, Rosana Gabriel Beliche, lá no Bequimão, te admiro muito, que coisa linda, coração de bola, obrigada, vamos aqui, ligeiro, 91968622, Deus e N Silva Santos, também está comigo, mandando fotinhas e fotinhas, está lá no São Cristóvão, beijo, manda beijo para mim, é a Sara, não perca o programa, cadê Sarinha? Ô Sara, que coisa mais lindinha você, de titia, olha, coração de bola, toda lindona, ô alô, minha bonequinha linda, já estou por aqui, ligadinha, vambora, Nath Belinha, cadê Nath? Olha Belinha, para onde você está olhando, eu penso que você está pensando assim, olha, ai, já vejo um pirulitão na minha frente, hein mamãe? Nada de pirulito, Belinha, mas mal para o dentinho, coração de bola, boa tarde meu bem, me chamo Eine Ribeiro, manda um beijo para mim, para minha filha Luna, Residencial Nova Vida, sempre ligados, cadê Luna? Eita, meu Deus, a cara da mãe, que linda, coração de bola para as duas, beijo, Oi, eu estou aqui com o meu amigo Jojoca, ligado no Orade, olha, Alex Gás, Moropóia, São José de Ribamar, cadê a minha, olha aí o colega, né, hoje de manhã eu estava mostrando um patinho, junto com o Robson Júnior, que ele atravessa a rua e para, exatamente na faixa de pedestre, e aqui outro coleguinha aqui, né, beijo para todo mundo, Oi meu amor, manda beijo, um coração de bola para minha filha Letícia Roberta, cadê Letícia, Letícia toda trabalhada no batom vermelho, coração de bola, beijo, obrigada, já já eu vou para o intervalo, o Kate é minha mãe e eu, ó, minha mãe e meu filho, assistimos vocês todos os dias, amamos você, sempre linda, manda um coração de bola, cadê Cidinha? Claro que eu vou mandar, olha como elas são lindas, gente, adorei o ângulo, ficar pertinho de vocês, coração de bola, lindas, obrigada meu povo, de todo meu coração, pelo carinho, tá, 13 horas e 6 minutos, vou para o intervalo, mas é ligeiro, e aí eu volto correndo, o INSS está lançando uma nova alternativa, para que os beneficiários possam entregar a documentação, e em tempos de pandemia, já já a gente vai descobrir como, você já sabe, né, um minutinho, está almoçando? Continua, um minuto, eu já volto. O INSS está lançando uma nova alternativa, e eu desça, de tequila abasteça, de vodka abasteça, eu vou contar de beija, 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 de tequila abasteça, de vodka abasteça, vambora, 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 porque é nessa vibe, quarta-feira, vencendo a semana, graças a Deus, com muito otimismo, com muita coragem, cadê minha campainha? Toca essa campainha, que eu quero chamar a atenção do povo, é isso eu, vambora, que está no ar, é, a doidinha já está por aqui com você, e olha, quando eu coloco essa campainha, é para chamar mesmo, sabe por quê? Porque é coisa boa, e o recado que eu tenho para te dar, esse então, vai para os nossos amigos motoristas de aplicativo, é gente, pessoal, presta atenção, chegou aqui em São Luís, a YetGo, um aplicativo de mobilidade urbana, com DNA brasileiro, é, e aí, olha, presta atenção no recado, porque é bem bacana, e claro, vai trazer vantagens para todo mundo, a YetGo, ela está chegando com tudo, e com uma super vantagem, você quer saber qual? Os motoristas cadastrados, terão isenção de taxa, é isso mesmo, 100% do valor da corrida, fica, sabe para quem? Para você, para se cadastrar, é só baixar o aplicativo, lá na Play Store, e também no App Store, aí você informa os seus dados, mantém, é claro, mantém aí o aplicativo ligado, e pronto, já pode começar a rodar, e aí a gente vai receber, então, a informação de que os números, de downloads, de usuários, só estão crescendo, então, não perde tempo, faz logo o seu cadastro, e faz agora mesmo, suporte ao motorista, 011-93706-8651, anota aí, e se for sair, sai, é claro, de máscara, e vá de YetGo. Tá aí o nosso recadinho de hoje, e o seu, eu vou estampar aqui, ó, a nossa telona, manda seu recado, que até as 13h30, eu estou por aqui, e claro, informando você, direto do nosso jornalismo, por falar nisso, a gente recebeu agora, uma informação, direta da região de Tocantina, aliás, da região Tocantina, vem de Imperatriz, na manhã de hoje, um incêndio, consumiu parte de um restaurante, em uma movimentada avenida, o nosso repórter, Geisel Nascimento, ele acompanhou a ocorrência, e traz para a gente as informações. Boa tarde, Kate, boa tarde a todos, acompanhando o Hora D. O incêndio aconteceu, aqui na avenida do Ojival Pinheiro de Souza, logo nas primeiras horas da manhã, em um restaurante. Recebemos várias imagens, pelas redes sociais, e podemos ver, a dimensão do incêndio, que atingiu esse restaurante. O trânsito ficou parado, por algumas horas, o SAMU, também foi acionado, até o local, o Tenente Coronel Wynne, do Campo de Bombeiros, falou com a gente. Teve um princípio de incêndio, ali, num restaurante, do Ojival Pinheiro de Souza, ali, próximo da Maxu. Eu me encontrava, até, próximo desse local, no momento do incêndio, onde a gente estava, numa vistoria, numa expressão, em uma loja, lá próximo, e aí, a gente, foi acionado, a gente, ainda tentou, algum tipo de combate, lá, com o extintor, e até, com uma linha de mangueira, de uma clínica ao lado, mas, não teve muito êxito, Realmente, teve que esperar, a viatura do Corpo de Bombeiros, chegar, que fez o devido combate, né? E, rapidamente, controlou a situação, lá das chamas. A gente estima, através do depoimento, lá, do proprietário, da churrascaria, que tenha sido causado, por excesso de gordura, ali, na chaminé da churrasqueira. Ela, entrou em combustão, deve ter se proliferado, ali, pelos caipos, né? Da edificação, e, ali, veio a queimar, praticamente, quase todo, a parte do telhado, lá, da edificação. Segue de 70%, ali, da edificação, teve queima, no seu telhado. Graças a Deus, não houve vítimas, né? Nem feridos, só perda material mesmo. O bombeiro, agiu rápido, conseguiu, controlar a situação, e evitar que se proliferasse, para outras edificações ao lado. Kate, o restaurante vai passar por uma vistoria técnica, para saber o real motivo desse incêndio. Voltamos ao estúdio com você. Muito obrigada, Geisel. Felizmente, né? Apenas danos materiais, mas, em tempos de pandemia, de tantos problemas econômicos, é claro que é mais uma dor de cabeça, não é? Olha, e o Conselho Curador, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aprovou a distribuição de parte dos lucros, para os trabalhadores. Serão creditados, nas contas vinculadas ao fundo, mais de 7 bilhões e meio, equivalentes a cerca de 66% do resultado positivo de 2019. O resultado total do ano passado, foi de mais de 11 bilhões. Os créditos devem agora ser pagos até o dia 31 de agosto, portanto, esse mês. A distribuição será feita de forma proporcional ao saldo de 31 de dezembro de 2019. Perdeu alguma informação? Ou então, você está aí em dúvida, pode ir lá consultar no nosso portal M10. O QR Code aparece daqui a pouquinho aí para você, e aí, ativa a câmera do celular, e já vai ser lançado direto para lá. 24 horas de informação. Esquece, tá? E o INSS, gente, que lançou agora uma nova alternativa, para que os beneficiários, eles possam entregar a documentação, que falta para poder concluir a análise dos requerimentos. A repórter Inícia Ribeiro foi acompanhar, afinal de contas, estava tudo parado, né? Oi, Kate. Então, a exigência expressa, ela vai funcionar de forma paralela ao atendimento remoto, que o INSS já tem disponibilizado desde o início da pandemia, e aí a gente vai explicar agora para você que está em casa acompanhando a gente, como é que funciona. Tem uma caixa coletora, que aqui no caso de São Luís, ela fica na agência do INSS, que fica em frente ao Parque do Bom Menino, e aí, para assegurar essa entrega de documentos, é necessário fazer o agendamento, primeiramente pelo telefone 135, ou então através do site meu INSS. E aí, ao agendar esse serviço de exigência expressa, o usuário, ele deve preencher esse formulário aí, que você está acompanhando na tela, que é um formulário de autodeclaração de autenticidade, e veracidade das informações. Então, a pessoa vai anexar, dependendo do serviço que ela esteja solicitando nesse momento, ela vai anexar os documentos necessários. Sobre esse assunto, a gente conversou para entender melhor com o Caio Oliveira, que é o gerente executivo do INSS aqui em São Luís, e ele explica qual que é a diferença entre esses atendimentos de exigência expressa e também o atendimento remoto, e quais serviços que podem ser realizados através dessas plataformas, desses meios de acesso aqui ao INSS, que, eu repito, está com as atividades paralisadas desde março. Acompanhe a entrevista. É um modelo de cumprimento de exigências que surge num piloto em São Paulo, e depois foi estendido para o resto do Brasil. Destina-se principalmente aos segurados que têm dificuldade de acesso à internet ou que tiveram dificuldade de criação na senha do meu INSS. Importante informar que a principal forma de cumprimento da exigência continua sendo a remota. É a mais rápida e é a que vai dar o resultado mais rápido para o segurado. Então, peço que continuem a dar entrada no cumprimento das exigências através do meu INSS e dos acordos de cooperação técnica. E usem a exigência expressa em último caso, porque até essa exigência expressa depende de um servidor na agência para que esvazie a urna, esvazie o local de depósito da exigência, e insira isso no sistema, ou seja, digitalize e coloque no processo administrativo previdenciário. É importante lembrar que todos os documentos que devem ser deixados aqui são documentos cópias, não é necessário colocar o documento original. O INSS deve retomar as atividades presenciais de forma gradativa a partir do dia 24. Será atendimento apenas por agendamento e para estes serviços especificamente. Tem aqui fixado na porta que o atendimento a partir do próximo dia 24, mediante agendamento, será apenas para perícia médica, cumprimento de exigência, avaliação social, reabilitação profissional e justificação administrativa. São esses serviços aí, então, disponíveis. A gente reforça também, aqui em São Luís, essa medida para você deixar os documentos aqui na porta para que eles sejam autenticados e sejam inseridos no processo, ele está funcionando apenas na agência do INSS, aqui em frente ao Parque do Bom Menino, mas também na cidade de Imperatriz. Em várias agências lá do município de Imperatriz, também tem esse serviço à disposição da população. É com você, Kate. Obrigada, Nis. Também informação importante, você confere daqui a pouquinho no nosso portal M10, tá? Perdeu alguma reportagem? Também pode estar... Você pode daqui a pouquinho também rever todas as reportagens lá no nosso canal no YouTube. Bota TV Difusora, você encontra rapidinho o nosso canal, tá? E lá todas as reportagens exibidas aqui na sua programação. Também mandar beijo aqui lá para a Ieda, tá no Angelim. Coração de bola para você, Ieda. Obrigada pelo carinho, tá? Bernardo hoje também está com a gente, aqui, sabe de onde ele está? Direto de Santos, São Paulo. Olha aí que legal. Muito obrigada pelo carinho, Bernardo. Olha, coração de bola. Ele diz que adora nosso coração de bola. Beijo para você. Obrigada para a família toda. Santos, São Paulo. Joana Batista comigo também. Kate, você está elegantíssima. Olha que bonita. Deus abençoe, Deus proteja todos vocês. Muito boa tarde. Obrigada, meu amor, para você também, tá? Antônio Carlos também está aqui mandando beijo, desejando uma boa tarde. Lucineia. Oi, Kate. Boa tarde. Manda coração de bola para as minhas filhas. Lauane e a Luana no coroadinho. E estão aqui as duas gatinhas. Princesas. Beijo para vocês, meninas. Obrigada, viu, pelo carinho. Deixa eu falar mais um aqui e a gente vai para a telona. Natalina Jesus, flamenguista, né? Beijo para você, querida. Muito obrigada pelo carinho. Flamengo vai jogar quando, hein? Nilma Santos. Boa tarde, gatona. Está linda nesse macacão. Oh, que coisa bonita, né? Coração de bola. Mulherada adora. Beijo para as meninas lá da Amora Stories. Obrigada também pelo carinho, tá? E na Jara Pereira. Oi, estou trabalhando, mas estou de olho no relógio para não perder. Que legal. Também observou a cor do esmalte aqui. Obrigada, viu? Um beijo para você. Vamos rapidinho para a tela? Bem ligeirinho. Cadê meu povo? Oi, Kate. Me chamo Cleia. Mostra a minha sobrinha, Ana Clara. Por favor, agora. Cadê a minha? Um coração de bola para ti, princesa. Obrigada, meu amorzinho. Só mais um que eu tenho que ir para o intervalo? Oi, mostra a minha princesa aí. Ela não perde o programa. É Manuele o nome dela. Cadê a Manuca? Manu! Oh, coisa mais linda de titia. Beijo para você. Vou ligeiro para o intervalo. Não sai daí, não, que é um minuto e eu estou voltando. Não sai! Estou de volta, estou de volta, estou de volta. Mas bom, você mandou a sua mensagem aqui para a gente. Dá tempo da gente rapidinho encerrar o programa com a sua mensagem. Então vamos aqui para a telona? Vamos embora, Antônio Santos. Bota o pessoal aqui na tela. Oi, Kate. Manda beijão aí para a Maria Luísa de Alcântara. Claro, agora. E ainda está com a toalha na cabeça. Estou dizendo mesmo. Ó, coração de bola, minha princesa. Coloca melhor do que a tia. Minha fica toda doida. Oi, boa tarde. Um coração de bola para mim e para as minhas irmãs. Aliás, os irmãos em São José de Ibamá. Lindezas. Ainda tem um russinho que eu vou mandar quatro. Um para cada um. Até para o brussinho. Lindas. Manda coração de bola. Felipe Veras da Vila Brasil. Sobe o som. Coração de bola, Felipão. Kate, manda beijo para a Viviane. Agora, Vivica. Beijão. Linda. Bota a mão no bucho. Oi, Kate. Eu sou a Kátia do Beckman. Manda coração de bola para os meus filhos. Gabriel, Gabriela. Mostra a foto deles no telão. Está aqui. Coração de bola. Tem que ir embora, meu povo. Beijão. Fica com Deus. Logo mais, Jornal da Difusora e todo o resumo do dia. Se acompanha aqui na nossa programação. Fica com Deus. Amanhã eu estou de volta. Tchau, Maranhão. Estou no mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo